Esta é uma época de crise, talvez como a nossa economia nunca tenha vivido e surgiu de forma completamente inesperada para todos. Alguns setores da economia vão ficar muito abalados e, nesse sentido, o Governo abriu algumas linhas de apoio às empresas. Veja as referências aqui embaixo. Então, hoje é para recapitular de que forma é que pode ter algum apoio financeiro, quer logístico, para ultrapassar esta crise. Nomeadamente, se tiver uma pequena ou média empresa. Já foram disponibilizadas algumas linhas de crédito para alguns setores, nomeadamente o turismo e viagens, que é um dos setores mais atingidos pela crise económica provocada pelo Covid-19. As reservas foram canceladas, todas as empresas da área do turismo, alojamento e restauração passam a estar fechadas, exceto restauração de takeaway. Nesse sentido, foram criadas linhas de apoio para 4 setores, restauração, lazer, alojamento e indústria. No total, o Governo anunciou medidas de apoio às empresas que garantem um aumento de liquidez próximo dos 9,2 mil milhões de euros, dos quais 5,2 mil milhões de euros na área fiscal, 3 mil milhões na área das garantias e mil milhões na área contributiva para empresas que tenham parado completamente e que tenham uma quebra na sua faturação superior a 40% em relação a períodos ao morro. Veja as referências em baixo. Outras medidas visam aliviar alguns compromissos fiscais e de contribuições para a segurança social, para reduzir a pressão sobre a tesouraria das empresas, que de repente vem cair o seu rendimento mensal. As empresas vão temporariamente ficar isentas do pagamento de contribuições para a segurança social e trabalhadores terão apoio financeiro no valor igual a 2 terços da retribuição líquida, sendo 70% assegurado pela segurança social e 30% pelo empregador, com a duração de um mês, prorrogável mensalmente até ao máximo de 6 meses. Ora, este lay-off extraordinário para quem decidir pode ser desencadeado a pedido do empregador nos casos em que haja uma redução muito grande da atividade, ou seja, se provarem um decréscimo de pelo menos 40% por causa do coronavírus, os empregados só terão de pagar 30% dos seus ordenados, sendo os empregadores. Sendo que o Governo, nomeadamente o Ministro da Economia, um dos objetivos é evitar que as empresas entrem já em dificuldade por problemas de liquidez, nesse sentido vai haver um alívio nos compromissos perante o Estado e a banca, com os bancos, por exemplo, poderá existir uma suspensão das obrigações de pagamento de capital e de juros. O Estado é possível deixar de pagar a TCU, uma vez mais, deve olhar para o seu negócio como uma forma de fazer tudo o que é possível agora, para, no final da crise, estar preparado para a retoma. Esta situação não é exclusiva de Portugal, foi uma trabagem brusca, em todos os países do mundo, em todas as economias e que se verifica, praticamente a todo o mundo, com maior incidência, como vimos na Europa. Veja as referências aí embaixo, informe-se melhor, é uma ideia que eu estou a dar. Para as empresas que vão ter de fechar as portas nas próximas semanas ou, eventualmente, nos próximos meses, estão a ser pensadas várias medidas para evitar que haja despedimentos. Naturalmente, isto não é suficiente para lidar com as quebras brutais que poderão fazer-se sentir nos próximos meses, mas neste momento de crise não vale a pena muito pensar nos sejam. As micro, pequenas e médias empresas serão muito afetadas pelo Conor Ouvires e poderão ter de repensar de forma drástica o seu modelo de negócio, o seu modelo de negócio. Algumas áreas de atuação ficam mais prejudicadas que outras com a epidemia, mas cada um deve gerir o melhor que consegue, utilizando todos os meios disponíveis. A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas percebe a gravidade do momento e que vive e insiste, por exemplo, para que o Estado liquide todas as dívidas pendentes e a estas empresas com o pagamento imediato das dívidas, para garantir alguma entrada de cash de dinheiro. Está ainda a reivindicar que seja agilizado o pagamento dos fundos comunitários, diminuzindo o investimento público e que os bancos não lucrem com a linha de crédito a capitalizar o Covid-19 e que os micros e pequenas empresas da indústria texto possam receber grandes quantidades de máscaras e fatos para poderem continuar a trabalhar. Já a Plataforma de Meios de Comunicação Social Privada, que tem como associados os grupos Global Media, Confine, Empresa, Médias Capital, Público e Renascença, pediu ao Governo um conjunto de medidas para salvaguardarem a sobrevivência dos principais meios de comunicação, pois registra quebras superiores a 50% da receita nas vendas, bem como nas publicidades tradicional. Penso que se realmente tenta adaptar-se, nem tudo estará perdido. Pode não conseguir que todos trabalhem, pode ter que dispensar algumas pessoas, porque se prevê que acontecem em vários setores, mas importa sobretudo não desistir. Seja resiliente, tende a adaptar-se o melhor que consegue à situação. Um dia esta crise vai terminar, só tenho que conseguir atravessar esta tempestade e não tenho dúvidas que um dia o sol voltará a brilhar. Veja as referências em baixo, informe-se melhor no seu caso e na sua empresa.